Solteido, foi pauta no Palmeiras, mas o que aconteceu? Talisca, tá virando realidade no Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então, roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou bem, é, torcedor! Chegando aí no canal, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer. Pessoal, clicando no sininho, vocês receberam todas as notificações de vídeos e de lives, fechou? Família palmeirense! Eita, é, torcedor! Então é o seguinte, o Solteudo foi meio que sondado pelo Palmeiras. Quando o Palmeiras estava negociando ali com o São Paolo e com o Argentino, o São Paolo também, ele está meio brigado com a galera, está a puto da vida. Aí ele falou, ó, pessoal, é o seguinte, o Santos, que tem o Solteudo, tem uma brecha aí no contrato. E nisso daí o Palmeiras foi verificar, o Palmeiras teria que pagar aí uns 42 milhões de reais. Mas o que que acontece? O jogador, pelo clube do Chile, ele vale um valor, o Santos adquiriu metade dele. Só que aí, no contrato tá lá, chegando uma grande proposta, ou o Santos teria que comprar o jogador imediatamente, ou então o Santos teria que ceder essa parte e o clube que quisesse o Solteudo compraria lá do Chile e ficaria com o jogador. Nisso daí ele explicou para o Palmeiras, ó, tem esse esquema aí, se vocês quiserem dá para trazer esse jogador que, olha, eu já que vou treinar aí, né, foi isso que o São Paulo disse na época. O Palmeiras pensou, pensou, repensou, achou caro e preferiu não investir no jogador. Aí, agora a gente tem o Atlético Mineiro, o Galo, que está negociando o jogador, está fazendo de tudo para tirar ele do Santos. A gente sabe que o Solteudo é realidade hoje em dia, é um grande jogador que fez a diferença no time da Vila, fez a diferença no campeonato brasileiro. Então, eles estão tentando, capaz que consiga isso, porque o Santos é obrigado, está no contrato, o Santos tem que fazer essa investida, é obrigado a fazer dessa forma. Torcedor, vamos aguardar para ver se realmente o Galo vai conseguir, mas a questão aí é a seguinte, o jogador, ele foi meio que oferecido, né, O São Paulo mostrou o caminho das pedras palmeiras, que o Palmeiras estava naquela fase de vender jogador, segurar a grana, esperar para investir, aí acabou depois disso, prefere investir no Rony, que eu acho que acaba sendo um pouco mais barato, né, torcedor. Vamos ver o que que acontece. E o Anderson Talisca, o cara que está na China, está comendo pela rebarba, está mostrando aí que está se mexendo no mercado, o Talisca. Ele começou a seguir os jogadores no Instagram, jogadores do Palmeiras, olha só, hein, eu já vi isso daí acontecer com outros times, tá, com outros jogadores, melhor dizendo. Eu lembro que o Rafinha, que foi lá para o Flamengo, ele, uma época, começou a seguir muitos jogadores do Palmeiras, isso daí demonstra que existem negociações, demonstra que o jogador, ele está aí preferindo, está abrindo negociações com o Palmeiras, não só por questão disso, mas porque a gente sabe, né, os jogadores da China estão loucos para voltarem para o Brasil, largar a China por causa daquele vírus, do Corona, que está aí mexendo com o mundo. E aí vai ser meio que obrigação do jogador procurar um outro time, procurar uma forma de se garantir, de se sentir seguro. E hoje o Palmeiras é um dos clubes no mundo que pode garantir essa segurança, por questão de local, por questão que é um time que paga. Aí a questão é saber se realmente ele vai conseguir a liberação, se ele vai conseguir aí baixar o salário para os moldes brasileiros, se isso tudo será possível. Fechou, torcedor? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no chininho para fortalecer, me procure aí nas redes sociais, torcedores, para a gente trocar aquela ideia. Vamos nessa, um grande abraço e falow! Tchau! 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 Tchau!